Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Depois de dois dias de encontro do G20 na China, o presidente Michel Temer já está a caminho de volta ao Brasil. A chegada está prevista para amanhã. Neste domingo, em entrevista à imprensa, o presidente Temer falou sobre a necessidade de se manter o diálogo com o Congresso brasileiro. Ele disse que a base aliada do governo é sólida para a aprovação de projetos importantes. Eu acho que com esta base sólida é que nós vamos conseguir aprovar questões aparentemente difíceis, mas que produzirão efeitos muito benéficos no futuro. Eu até disse isso aqui no meu pronunciamento. Nós estamos fazendo uma revisão. Mencionei aquela coisa do teto dos gastos. E eu vi que é interessante, alguns países também têm o mesmo problema e estão tratando da mesma matéria, o teto dos gastos. Então, eu acho que nós precisamos ter uma base sólida, mas mais do que a base sólida, a compreensão dos partidos que nos apoiam. E até o presente momento, eu não tenho dúvida dessa compreensão, porque eu acho que estão todos preocupados. Não é em apoiar o governo, apoiar o presidente, que chegou agora definitivamente à presidência, mas apoiar o Brasil. Acho que as pessoas têm consciência disso. E ainda na China, o presidente Temer falou sobre a importância de pacificar o Brasil. Segundo ele, as manifestações contrárias ao governo são legítimas, mas não se pode permitir depredações. Uma coisa é a manifestação democrática, que é importantíssima. Olha, até vou fazer uma observação. Quando houve aquele movimento de junho de 2013, muitos do governo criticaram o movimento. Eu disse, não, não devemos criticar, não. Isso é exatamente aqueles brasileiros que pedem eficiência do serviço público e que vão às ruas para se manifestar. Tanto que é curioso, aquele movimento de junho de 2013, ele naufragou por causa dos depredadores. Vocês se lembram, quando começaram a depredar, o movimento ficou paralisado. Exatamente, precisamente, porque o povo brasileiro não é afeito à depredação, não é? E nem a ordem jurídica admite depredação. Quer dizer, manifestação livre, protesto, natureza doutrinária, política, ideológica, é admissível. Porém, a depredação, isso é delito. Isso não é manifestação. E ainda durante o encontro do G20 na China, o presidente Michel Temer aproveitou para se encontrar com chefes de governo e de Estado. O foco das reuniões foi atrair investimentos na área de infraestrutura e aumentar o comércio exterior do país. Quem conta para a gente é o repórter João Pedro Neto, que está lá em Hangzhou, na China. Entre uma e outra sessão de trabalho, no último dia da cúpula do G20, o presidente Michel Temer teve encontros em separado com líderes do grupo. Foram quatro reuniões bilaterais nessa segunda e os temas aumento do comércio e atração de investimentos estrangeiros ao Brasil estiveram presentes em todas as conversas. Na primeira, com o primeiro-ministro japonês, Temer disse também que o Brasil quer exportar carne e outros produtos agrícolas ao país asiático e que os países compartilham a mesma preocupação na área climática. Shinzo Abe cumprimentou o Brasil pelo sucesso dos Jogos Olímpicos. Considerou importantes as reformas anunciadas pelo governo brasileiro e convidou Temer a uma visita ao Japão. Na conversa com o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, os líderes manifestaram apoio ao acordo de paz na Colômbia e também trocaram convites de visitas oficiais. Ao vice-primeiro-ministro da Arábia Saudita, o príncipe Mohammed bin Salman, Michel Temer disse que, além de produtos agrícolas, o Brasil tem interesse em exportar material de defesa ao país do Oriente Médio. Uma missão técnica do governo brasileiro deve ir à Arábia Saudita para dar andamento às negociações. Já na conversa com o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, o presidente prestou solidariedade às vítimas do terremoto que atingiu o país no mês passado e agradeceu o apoio italiano ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Também ficou acertada a ida de uma missão de 300 empresários italianos ao Brasil, em data ainda a ser definida. De Hangzhou, na China, João Pedro Neto. Fala de educação agora. Estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio podem fazer, até este domingo, o simulado do programa Hora do Enem. Quem tem as informações sobre esse assunto para a gente é a Paola de Hort, que está lá no Palácio do Planalto. Paola, tem alguma novidade para essa edição? Tem novidade sim, Leandro, e são duas. Uma é que 75% das questões dessa prova são inéditas. Nas edições anteriores, elas eram tiradas de provas do próprio Enem. Outra é que os alunos que fizerem o simulado, que estão fazendo o simulado ao longo dessa semana, eles poderão ter acesso a um ranking para saber aí exatamente em que posição eles ficaram em comparação com os seus concorrentes no mesmo curso. Antes, eles só podiam saber se eles estavam acima ou abaixo da nota de corte. Esse simulado do Hora do Enem, ele é gratuito, tem 80 questões, e os alunos podem fazer essas questões em 4 horas. Quem quiser fazer essas questões, quem quiser se inscrever no simulado, pode acessar o horadoenem.mec.gov.br. Nas edições anteriores, mais de um milhão de pessoas se inscreveram para fazer. A quarta e última edição acontece a partir do dia 8 de outubro, e as provas do Enem acontecem nos dias 5 e 6 de novembro. Leandro, quem quiser acompanhar o programa da Hora do Enem, pode acompanhar aqui mesmo pela TV NBR, de segunda a sexta, às duas e meia da tarde. Leandro. Obrigado, Paola, pelas suas informações. E olha, no dia 7 de setembro, eles dão um verdadeiro show no céu de Brasília. É a Esquadrilha da Fumaça. Nesse sábado, o público aqui na cidade ganhou uma amostra do que vem por aí. Foi durante o projeto Portões Abertos, iniciativa que mostra um pouco das atividades da Força Aérea Brasileira. Tiago era um menino de 17 anos em Barbacena, Minas Gerais, quando viu a Esquadrilha da Fumaça pela primeira vez. Hoje, ele atende por Capitão Capuchinho, nome que usa desde que realizou o sonho de ser piloto da Esquadrilha. A Esquadrilha, ela inspira muitas pessoas. O voo em si, ele é apaixonante. E as acrobacias, elas trazem uma emoção a mais. É um patrimônio do Brasil. A Esquadrilha esteve presente na infância de muitos brasileiros, e continua fazendo sucesso entre os pequenos e os jovens futuros aviadores. Gabriela esteve no Sábado Aéreo, em Brasília, para assistir ao show, e também para conhecer mais de perto sua futura profissão. Ela quer ser astronauta, mas antes de partir para o espaço, vai escrever seu nome nos céus brasileiros. Quer ser pilota da Esquadrilha da Fumaça. Um dos meus maiores sonhos é ser astronauta, e aqui é um dos jeitos que eu chego mais perto de alcançar esse sonho. O Sábado Aéreo é um evento promovido pela Aeronáutica, para mostrar à população tudo o que a Força Aérea Brasileira tem de melhor. Enfim, quem não gosta de aviação? Ainda mais sabendo que o primeiro aviador de todos é nosso, e o dia é em homenagem a ele, Alberto Santos Dumont. Mais de um século depois do seu primeiro voo, o Brasil continua sendo referência na indústria da aviação. Grande parte dos aviões expostos pela FAB são nacionais. Esse aqui é um Super Tucano, um avião produzido no Brasil pela Embraer. E é com esses aviões aqui que os pilotos da Esquadrilha da Fumaça fazem aquelas acrobacias que todo mundo conhece, como, por exemplo, as do 7 de setembro. Para a gente é uma honra poder trazer as pessoas aqui, para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. A aviação é um tema extremamente empolgante, então é muito bom a gente ter essas pessoas aqui ao nosso lado, crianças, e quem sabe futuros aviadores e bons brasileiros. É isso que a gente quer, esse é o nosso objetivo aqui. O Luíde garante que o show da Esquadrilha da Fumaça cumpriu com as suas expectativas. Eu gosto quando os aviões fazem o desenho. Eu nem sei o que vai ser, mas a única coisa que eu sei que vai ser legal. Na verdade, eu não gostei desse lugar, eu adorei. Muito legal. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 13 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço, e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.